Fala pessoal, Caiofa aqui para o 3DM com vocês e eu estou com o Vinícius e hoje a gente vai falar sobre uma coisa nova, Daguelence. Aí, cara nem vi o que eu tinha falado. Ele está aqui. Mas não é só sobre o cenário da campanha, a gente vai falar sobre os romances Daguelence. Os romances da trilogia original. É, porque já tem muitos outros livros, né? É, muitos vários livros. A gente está falando dele porque a Jango Editora anunciou no início do ano que iria trazer de novo o Daguelence para o Brasil. Foi de romance. Legal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o Daguelence, contar um pouquinho de onde veio, como surgiu e falar um pouquinho também dos romances. Dos romances, isso mesmo, né? Caiofa, o Daguelence, você lembra onde ele veio? O Draguelence, ele veio dos Estados Unidos. Não, o cenário, ele surgiu de uma trilogia de romances, né? Que foi escrito pela Margaret Weiss e Tracy Hickman, né? Então fica Weiss e Hickman, mas na verdade são dois autores, né? E eles escreveram essa trilogia criando um cenário novo, acho que foi por volta da década de 80. Na década de 80. Que na época TSR, né? Que hoje é da Wizards, a TSR estava buscando novos cenários e autores para popularizar mais o sistema. E aí eles contrataram eles, né? Eu acho que eles são casados, né? Não, não. Eles são só muito próximos, eu sei lá. E aí, para criar esse cenário, eles criaram um cenário com a temática, né? Obviamente, de todos os dragões. E na época foi um sucesso na análise. É porque o que acontece? A TSR, eles fizeram uma pesquisa de mercado para saber o que chamava mais a atenção dos jogadores, né? Os jogadores desde aí. Então eles descobriram que dragões chamavam a atenção, né? Era algo que era popular. Então eles encomendaram, já havia, os dois já eram escritores, só que não eram escritores de destaque. Encomendaram a eles um módulo de campanhas que tivesse relação com dragões. Então eles escreveram um módulo de dragões, né? Uma caixa, uma caixinha com um livro básico, com aventuras e com material de jogo básico, assim, que você já pegava e já podia começar a jogar. E nos playtestes desse módulo de campanha, surgiu os romances. Esse romance, a história dos romances, da teologia inicial... Dos personagens do Tannis. É. São personagens do playtest do módulo inicial da violência. Do Harsley, do Caramont, aquele povo todo, né? São personagens dos jogadores dos playtestes. Ah, que legal. Aí eles pegaram os relatos de playtestes, romanciaram e lançaram juntamente com o módulo de campanha. Muito bom. O que fez um enorme sucesso nos anos 80 e resultou em uma longa série de livros, módulos, caixas, que permeou o peso do AD&D, né? Isso. E chegou até a terceira edição, que é o desse cenário de campanha. Isso. Mas esse novo que vão lançar é a terceira? Não. O que acontece? Esses romances aqui, que a gente está com eles na mão, eles saíram aqui no Brasil pela devida literaria. Isso. Nos anos 2000. Isso mesmo. Nesses anos 2000. Lançaram esses três, que é a teologia primeira da Lança, né? A Guerra da Lança, né? O clássico, né? E saiu os dois primeiros volumes da Guerra dos Gêmeos. Isso. Não saiu o terceiro. A Geogo Editora prometeu que vai lançar, relançar o Teologia da Guerra da Lança. Muito bom. Essa daqui. E que vai lançar a da Guerra dos Gêmeos e dar sequência a... Mas a Guerra dos Gêmeos foi suspenso? Não vai ter mais aquele... Não. A Devi Livraria lançou o primeiro livro, o segundo e não lançou o terceiro. Pai, ainda bem que eu comprei só o primeiro. Eu não comprei nenhum dos três. Eu não comprei o primeiro. Tipo assim, vou comprar o primeiro, mas aí só vou ler quando saem os outros. Porque se não o cara lê, fica na vontade. Comprar em inglês, então, né? É. Inclusive, os romances, eles têm uma série gigantesca em inglês, né? Tanto essa daqui, a Guerra da Lança, o clássico, que tem esses três. Mas algumas outras histórias paralelas a ela, com os personagens. Tem a Guerra dos Irmãos, né? Sim. Do Gêmeos. Em que alguns personagens dessa ideologia clássica aparecem novamente. E tem a Next Generation, que já são os filhos de alguns desses personagens. E várias outras, a World of Souls, né? A Guerra das Almas. E vários outros romances de outras eras do cenário. E isso foi apresentado também no D&D, né? Conforme foram saindo os novos romances, as novas sagas. Foram saindo novos módulos, novos livros, até a terceira edição. Que esse módulo aqui, do cenário está aparecendo aqui fora. Segura. Esse aqui, é o módulo básico do DagonLens, para a terceira edição do D&D. Certo. Chegou a ser lançado em português também, da D&D Literaria. Infelizmente, não lançou o restante da linha, que ela é muito boa. Muito boa. Muita coisa assim. A gente tinha uns quatro livros a mais, né? Não tinha muita coisa, porque... Eu cheguei a ver só o Senhor dos Importados, não é o que eu comprei, mas o que eu vi, né? Porque além do cenário, tinha o... Tinha o Pestear, o Crime, tinha... Tinha a Guerra da Lança, tinha o Crepado da Guerra da Lança. Guerra das Almas, isso. E várias outras aventuras e um monte de coisa, né? Infelizmente, só chegou o livro básico, aqui no Brasil. Mas vamos falar dos romances, né? Vamos falar dos romances. Eu comecei a ler, quer dizer, eu peguei, eu descobri isso aqui por acaso. Logo depois que eu tinha terminado de ler Senhor dos Anéis, no começo dos anos 2000, né? Porque eu conhecia Senhor dos Anéis pela história, por causa do RPG. Mas de parar pra ler os livros, eu só comecei a ler, por volta de 99. Aí fui terminar. Quando foi lançar o primeiro filme, eu tava terminando a trilogia toda. E aí, depois, eu li O Hobbit, e aí eu fiquei naquela secura de ler alguma coisa, e aí eu descobri isso aqui que eu vou ler. Aí eu vi, pô, é do... É do D&D, da Devi e tal. Na época, a Devi tava publicando o D&D aqui no Brasil, né? E todas essas coisas. Aí eu digo, eu vou dar uma lida. E eu gostei. É um cenário bem cativante. Eu acho que os personagens também são bem cativantes. Tem uns personagens que você realmente tem raiva. Tem uns personagens que você fica, assim, né? Um cara chato, né? Assim, realmente tem, mas... É bem... É bem... É o que eu acho interessante. Agora, é um estilo de literatura um pouquinho diferente desse estilo de literatura atual. Porque, assim, eu sei que não faz tanto tempo assim pra ter tanta diferença, mas... Ele se baseia muito nas regras do D&D da segunda edição. Então, algumas... As formas como os personagens tratam a magia, ou alguns monstros. Por exemplo, aquela aura de medo dos dragões e tudo. É bem característica da segunda edição. Então, às vezes, se você for pegar esse aqui e comparar com o jogo atual, você vai ver que tem um... Tem um certo choque, né? Nesse. O... O interessante... Eu também... Eu peguei quando eu tava na faculdade já. Ah... Ah... Eu achei, né? Eu já tinha ouvido falar da mão no início. Aí eu ouvi... Pô, porra... Você é português? Vou pegar. Aí... Comecei a ler. Achei muito legal. O... O que eu acho interessante dele... É que os personagens eles são muito humanizados. Sim. Ele não tem aquela... São muito. Até demais, até. É... É... E... Alguns, né? Mas... Aquela coisa... Não tem aquela coisa do super heroísmo. Isso. Que a gente vê alguns romances e tudo mais que o... O personagem principal é o super herói e tudo da história. Os personagens eles têm ambições, têm medos, têm desejos, têm dúvidas. É... Você vê no começo, assim... A premissa do jogo é que eles já eram aventureiros, já se conheciam e estão se reencontrando. É. Aí no começo você vê que eles têm... Logo no começo o encontro com o Goblins, E os caras ficam meio... Com o pé atrás dele, vai meter a porrada neles, não vai. Eles ficam meio que com medo. Eles têm certas inseguranças pela... A história de vida deles, né? O... O Tannis mesmo é todo cheio de conflitos, porque... Isso não é nenhuma novidade de sair a história do personagem. Ele é o meu elfo. Aí ele... Não sabe se ele vai para a cultura elfa ou se ele vai para a cultura humana. Ele é todo cheio de uns conflitos, uns probleminhas dele lá. É... É interessante porque o cenário do Daguelense, ele se passa num mundo de crime. Crime, né? Esse mundo de crime, ele... Ele tinha os deuses, normalmente, como os mundos padrões... Só que aconteceu um cataclisma, que é o que ele chama, né? É... Que caiu um asteroide no mundo, destruiu a cultura antiga e os deuses se afastaram do mundo. Sim. Então, os plegos e os paladinos chamavam pelos deuses, só que os deuses não. Não, entendi. É... Só que há um pano de fundo do porquê do que isso aconteceu, que ao longo dos livros é explicado. Né? É... Não vou detalhar porque ele faz parte da história. É, olha. É, olha. Mas o que acontece... O... A história gira... Muito na questão dos personagens em si. Isso. Que vão... É... Descobrem alguns fatos, novidades a respeito do... Da magia, no mundo de fim. E essa questão dos dragões. Porque os dragões, eles passaram a ser usados para escravizar o... As pessoas, né? Realmente para escravizar com uma horda lá, que ao longo do livro se apresentava. Então, é... A história básica dessa teologia é eles buscando uma forma de... É... Conseguir combater esses dragões e entender essa nova realidade da magia no mundo. E assim, apesar de não ser nenhuma novidade talvez hoje, mas... Eles dão uma... Uma profundidade maior à cultura élfica. Uhum. Ah... Dois tipos de culturas élficas. Porque assim... No Senhor dos Anéis, por exemplo, no cenário da Terra-média, os élficas são meio... Uma coisa massificada, meio militar demais. Assim... Aqui eles têm uma abordagem um pouco diferente. É... Eles dão um panteão novo, né? Em termos de jogo. É interessante isso aí. É... Nessa literatura fantástica assim, porque... É uma coisa medieval, que tem uns monstrinhos, mas que nem nada de novo. Mas que aí, quando a pessoa vai, aos pouquinhos, ela vai recebendo os elementos. Uma hora uma magia, uma hora um monstro um pouco mais diferente, uma hora uma aventura... Que vai cada vez... Progressivamente ela vai crescendo, até se tornar uma coisa bem... Bem épica, né? E o que eu acho interessante é que ele mergulha muito na questão do... Do próprio jogo do D&D. Sim. Que você vê... Você vê um grupo de jogo... É... A bola que o grupo é um... Desfuncional, assim... Sim, é doido. Ele quer um pouquinho paradigma. Mas... Você... É... Você vê aquele grupo se unindo pra fazer... É... Mas na hora que a situação perde, eles trabalham em conjunto. Isso. Eles trabalham em conjunto. E o que eu acho interessante, por exemplo, é o Mago, o Heistin... A forma que ele usa magia... É... Que as magias do Dragolence, eles... Os Magos, eles são... Se organizam por alinhamento, né? Os Magos Vermelhos, os Magos Brancos e os Magos Negros. Porque tem o lance da questão das Luas, né? Isso. Que as Luas influenciam o grupo da Magia. É porque antigamente, no próprio D&D, o alinhamento tinha um peso muito maior. É... Que eu falei. A questão da regra, né? Ela tem esse aspecto bem mais forte aqui. Justamente porque... Veio do... É... No grupo, né? Do jogo. E o... Quanto é desgachante pra ele soltar magia. É... O preço da magia. É... Ela não é uma coisa parável. É... Aí... Por exemplo... É... O... 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 O que é muito legal quando ele tem fúria lá e tudo. E várias outras passagens do... Do... Do mundo, né? Do jogo. Porque você vê muita similaridade. Ver a questão do uso das habilidades dos personagens. Isso. No jogo que... E do preço. E do preço. E do preço das ações de cada jogador. Exatamente. De cada personagem. Porque você tem personagem aqui que... Morre, né? É... E aí... Não vou dizer quem é. Mas tem personagem que morre e você fica... Sério, bicho? Poxa, eu gostei tanto do cara. É... Não é assim... É... Crônica de Gelo e Fogo, né? É... Tem um bom ideado. Mas... Mas tem umas coisinhas aqui de vez em quando, né? É... Mas é assim... Eu gostei. Eu achei muito legal. Né? A minha esposa não gostou... Por conta de algumas coisas... Como eu falei. Que é humano demais os personagens. Uhum. Então tem alguma coisa que é meio chata, assim. O pessoal acha que é muito indeciso e tal. É... Tem hora que parece uma novela, assim, né? Um negócio arrastado não sai do canto. É... Mas assim... É... A questão do... Da história... A... Pra mim a escrita é bem fluida. Bem gostosa também. E... A própria história... A similaridade com as coisas do D&D são muito envolventes, assim. Ah... Ah... E a parte épica mesmo do... Do... Da aventura chega um ponto que fica muito épica. Fica muito bacana. E... Me chamou muito a atenção. Me fez gostar bastante do D&D. É... Eu acho que... Como... Uma opção de leitura fácil. Uma leitura... Resolvamente leve. E que tem tudo a ver com o jogo, né? E com essa proposta de fantasia fantástica e tal. Essa coisa... Eu recomendo aqui. É... Uma boa coisa. Uma boa coisa. Essa versão aqui dificilmente você vai achar. Hoje em dia. Porque a Devi... Essa aqui é do 2004, 23, alguma coisa. É... De volta disso. Mas a Jamboj toda já disse que vai lançar. Né? Dar um lance de novo. Então vamos aguardar a Jambo. É... Publicar. Quando for publicar. A gente vai informar aqui também. Sim, sim. De qualquer maneira a gente vai botar os links na descrição. No caso. Pra pegar as versões em inglês por enquanto. Se a gente achar em português a gente vai botar os links também. Com certeza. Beleza? Valeu pessoal. Aproveita. Cule. Curte o vídeo. Inscreve. Inscreve no canal. No Instagram. No Instagram. Se quiser a rede social está passando aqui no canto da tela. Isso. E... Se não for inscrito. Ah... Se inscreve. Já apareceu. É, pô. Fica no sininho pra... Pronto. É isso aí. É engraçado como é a parada. Valeu pessoal. Até o próximo vídeo. Compartilhe com os coleguinhos. É isso aí. É isso aí.